O Alex, estamos colocando a roupa agora. Essa é uma roupa de neoprene que vai oferecer uma proteção térmica para você aqui dentro da água. Aqui nós temos o colete, o regulador e o cilindro. Vamos montar esse equipamento agora. Vou encaixar aqui o colete no cilindro e prender. Vou conectar o regulador no cilindro, vou conectar as mangueiras, a mangueira do sistema de inflagem e desinflagem do colete. Bom, é pesado, mas fora d'água, né? Exatamente. Fora d'água, ele tem aproximadamente 13 kg, esse equipamento. Dentro da água, a gente adquire a nossa flutuabilidade neutra e a sensação é como se tivesse no espaço a gravidade zero. É muito gostosa. E agora o equipamento, por final. Depois de aberto, nós temos o sistema de inflagem e desinflagem. Então, quando eu aperto esse botão cinza, o colete vai inflar. Ele se torna um colete de salva-vidas. Para descer, é claro, eu vou esvaziar o colete quando estiver na água. Ainda à esquerda, eu tenho o manômetro, que me dá a quantidade de ar, né? Como se fosse um tanque de gasolina mostrando o combustível no meu carro. E do lado direito, eu tenho dois bucais. O principal, que eu vou utilizar durante o mergulho. E um bucal reserva, que nós chamamos de octopos. Para ajudar alguma pessoa que está em perigo? Exatamente. Como o mergulho envolve toda uma segurança, todo o mergulhador precisa hoje ter um octopos para poder auxiliar um outro mergulhador, principalmente. Agora para a água. Vamos para a água. Vamos mergulhar. Ah, meu Deus do céu! Olha só o que vocês fazem comigo. Vamos lá. Vamos lá, Alex. Então, o primeiro equipamento que você vai colocar é o cinto de lastro. Isso. Você vai abaixar, colocar nas suas costas. Levanta o seu corpo. Mantenha ele dobrado lá embaixo. Olha lá para o seu pé. Isso. A gente tem uma fivela. Você vai passar por dentro da fivela. Isso. Puxar para trás. Você vai puxando ele até ficar bem justo e fechar na frente. Muito bem. Esse lastro é o que vai contribuir, vai te ajudar a ter um contrapeso para poder descer. Ok? Agora nós vamos ali na beira da piscina, entrar na parte profunda e você vai entrar na água utilizando uma técnica conhecida como passo de gigante. Ok? Vamos lá, então. Ai, meu Deus do céu! Agora eu vou levantar esse equipamento e te vestir. Ele é um colete. Você vai passar um braço, passar outro braço. Tem uma fivela abdominal, uma presilha abdominal e o ajuste das laterais. Ok? Eu vou te ajudar agora. Vamos lá. Vamos em frente. É sério o negócio, hein, meu? Pesado, muito pesado, gente. Fora da água, né? Fora da água. Olha a quantidade. É muito legal. É uma sensação muito bacana. Alex, dá uma respirada no regulador aqui fora, só para você relembrar. A respiração é comum. A gente inspira e expira pelo próprio regulador. Quando você expira, o ar vai sair por essa parte de baixo que nós chamamos de bigode. Exatamente. É uma respiração muito parecida com o yoga. O mergulho é lenta e profunda. O mergulho não é uma atividade radical. Na verdade, é uma atividade relaxante. Então, quanto mais lento e profundo você respirar, melhor. Vamos lá? Pronto. Vamos lá. Vou pedir para você colocar a máscara agora. Tira um pouquinho o seu regulador. Veste sua máscara de mergulho. Isso. Legal? Agora sim. O snorkel vai ficar aqui do lado esquerdo, só como segurança. Você não vai vestir agora. Você vai colocar o seu regulador. Do lado esquerdo você tem a sua traqueia. Então, você vai apertar o botão cinza, inflando o seu colete. Pode inflar um pouquinho mais. Bom, Alex. Agora você vai bem para frente. Ficar só com o calcanhar para fora da piscina. Ok? Pode ir que estou te segurando. Exatamente. Olhando lá para frente agora, uma mão na cintura. A outra mão segurando a sua máscara e regulador. Nessa posição aqui. A outra segurando a máscara e regulador. Quando eu falar já, você vai dar um passo bem largo para dentro da água. Olhando para frente. Segura a sua máscara e o seu regulador. Uma conchinha. Vamos lá? Vamos já, tá? Um passo bem amplo para dentro da água. Um, dois, três, já. Tudo bem, Alex? Um, dois, três, já. 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 Tchau. Tchau. Lembrando que para você fazer a aula não é caro, pegue as informações e vá fazer o seu curso, que realmente é um projeto de vida. Não é bom demais? A piscina estava bom, Daniel. Pois é, agora o convite é a gente ir para Paraty. Ah, não acredito. Vamos treinar essas habilidades, né? Eu acho que uma coisa... Paraty, aquele centro cultural histórico, maravilhoso, o berço da literatura brasileira. Pois é, Paraty é um lugar fantástico, a gente sempre tem saídas para lá e é um mar calmo, um mar tranquilo, né? Está dentro da Baía de Angra dos Santos. É nessas imagens que eu estou vendo que eu vou, né? É exatamente ali. Você está brincando. Me belisca que é mentira. Ah, meu Deus, estou vivo. Que legal, cara. Poxa, estou muito feliz mesmo em poder participar com vocês, porque normalmente a turma que vai é sempre bacana, né? Exatamente, a gente sempre vai num grupo, a gente diz que o mergulho é apenas a cereja do bolo, mas a diversão é garantida. É uma galera muito bem humorada, a gente se diverte sempre. Nossa, deu até vontade agora, viu, Daniel, de viajar aí para Santos para conhecer a Laje. Que lugar incrível! E é pertinho, está vendo? O brasileiro tem essa mania de olhar sempre para o outro lado. É verdade. E aqui nós temos as nossas riquezas, vamos olhar para o nosso interior, vamos olhar para os nossos litorais, vamos viver em abundância. Até porque o dólar está caro, agora tem que aproveitar o Brasil, né, Daniel? Pois é, o Brasil tem muitos pontos bonitos, vale muito a pena conhecer. A gente tem pontos incríveis aqui, uma vida marinha fantástica. Dá para curtir muito no Brasil. Dá para curtir bastante, assim. Desde a nossa região até mais todo o Nordeste brasileiro, vale muito a pena. E eu tive o prazer, perdão, né, de estar aqui hoje na piscina, nessas águas profundas da piscina aqui da Escola Subaquática, que foi muito legal com a gente. Quero agradecer muito a tua equipe, a todo mundo aqui que foi muito carinhoso com a nossa produção. E dizer que é um prazer poder reviver esse momento, né, para resgatar esta prática, que na realidade é uma dádiva divina. Como é bom! Mergulhar é estar aonde? Mergulhar é estar próximo de Deus, né? É, mergulhar é estar próximo da natureza, é algo fantástico realmente. Quem dera, se todos tivessem essa oportunidade, o que a gente faz é de coração. E para nós é prazeroso poder apresentar esse mundo a essas pessoas, as pessoas que nos procuram. Seja muito feliz! Obrigado, Alex. Tudo de bom! Valeu! Vamos mergulhar! A dica está dada aqui no nosso Visita Record. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Você viu quanto passeio interessante e gostoso para fazer, além das práticas de mergulho? Pois é, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Desejo a você um fim de semana brilhante, maravilhoso, festivo, porque temos que festejar a vida. E uma semana próspera de conquista, de realizações, de sonhos. Semana que vem eu volto com muito mais. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri